Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Bom galera, a gente vai falar sobre o seu Zezé e a Dona Nena do canal Ivan Borgate, que cada vez está de parabéns com seu canal. E a Dona Nena pede para visitar as suas filhas em outra cidade. Não pensei que a Dona Nena tivesse filhas e algumas coisas não foram bem explicadas, a história da Dona Nena não foi bem detalhada. O que vocês acham da atitude do Ivan Borgate, da atitude da Dona Nena, que não falou tudo, não contou toda a sua história. E eles já estão morando, já estão morando juntos, a Dona Nena e seu Zezé, está muito feliz e está muito satisfeita com seu Zezé. Seu Zezé também muito feliz com a Dona Nena e se Deus quiser vai dar certo cada vez mais desse casal maravilhoso que surgiu na internet. Está bastante conhecido, está bastante famoso e famosa e a gente segue feliz por ver a felicidade dos dois, que merece toda a felicidade do mundo para eles e conquistou o Brasil e o mundo. E as pessoas estão adorando cada vez mais o seu Zezé e a Dona Nena. Galera, qual a sua opinião? Deixa aí a sua opinião, quero saber a sua opinião aqui no nosso canal Adriano Araújo. Sempre torcendo para esse casal maravilhoso que vai dar tudo certo no casamento, no namoro, que eles ainda estão namorando, mas estar junto, firme e forte nesse lindo romance maravilhoso. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários do canal Adriano Araújo. Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações que é importantíssimo para o nosso canal. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho.